Mas então vamos lá, a gente falou aqui de ocorrência, falou... Você pode falar, você é casada com um policial? Sim. Né? Você pode falar dessa experiência? Ou não? Pode, tranquilamente. Você tem ciúme de Gustavo, que não importa a farda? Eu tenho ciúme, ciúme saudável. Normal. Na verdade, os dois têm ciúme saudável, né? A gente não tem briga por causa de ciúme. Agora, ele tem um pouco mais de ciúme do que eu. Eu sou mais tranquila. Ele é mais ciumento. Ele é mais ciumento do que eu. Eu também sou mais. Mas nada além do limite. Nada fora do limite ali, do aceitável, né? Aquele ciúme saudável, digamos assim. Mas assim, isso é uma coisa que é construída e que também leva a uma série de fatores. Porque, tipo, o meu celular, ele tem a senha do meu, eu tenho a senha do dele. Não tem, eu não escondo. É aquela velha história de quem não deve, não teme. Se a pessoa esconde alguma coisa de você, provavelmente, é provável, que alguma coisa tem ali que ele tá querendo esconder, né? Então, assim, é uma questão da segurança que um passa pro outro, né? No relacionamento. Então, a gente tem esse ciúme que é o normal. Porque ele me passa confiança. Nunca me deu motivo. Eu nunca peguei nada, né? Nem ele nunca pegou nada meu. Ele tem acesso às minhas coisas. Eu tenho acesso às coisas dele. E não acho que isso é invasão de privacidade. Eu acho que isso é uma coisa natural do casamento, quando você divide a vida com a pessoa, né? Porque cada pessoa tem uma visão de mundo, né? O que eu tô falando aqui não é que eu tô impondo que isso é o certo. Que é certo a pessoa ter acesso ao celular do outro, não. Mas, a gente tem essa liberdade. Pra mim, é tranquilo. Eu não tenho o que esconder. Então, nunca teve nada, né? Então, por isso, a gente não tem problema com questão de ciúme. Não, Marcia. Esse foi só pra introduzir o tema, né? Porque muitos... E aí, teria que perguntar até pra Gustavo. Porque muitos policiais têm medo. Ah! Tipo, fica sabotando o estudo da menina, né? Pra ela não passar na polícia por causa do ciúme ali. Ela está na polícia, né? Mas, como você falou, a questão da postura, né? Influencia muito, né? Influencia muito. E existe também, assim, um estereótipo, assim, na sociedade De que o policial, ou você está ali usando a farda É como se fizesse você ser superior às outras pessoas Independente da sua hierarquia. Existe essa mística, né? Digamos assim, que há... Se eu sou policial, e eu sou mulher e o meu marido, ele não é policial Ele é um cidadão civil comum Eu sou superior a ele por causa da função que eu desempenho E não tem nada a ver isso Existe... A população tem essa visão Eu não sei por que a sociedade tem isso Mas é um trabalho como o outro qualquer Que tem uma certa autoridade Mas que dentro de um relacionamento Ou dentro de uma família Isso não faz uma pessoa, um ser humano, ser superior ao outro Tanto a mulher quanto o homem, vice-versa, né? Então, as pessoas têm essa visão Mas, então, a mulher, às vezes, ela acaba sofrendo muito Porque eu acho que é mais difícil Você... A mulher militar, ela ter um relacionamento com o homem Que não é militar Eu acho que é mais complicado Porque pro homem isso envolve uma série de questões Dentro dele mesmo, né? Da cabeça dele mesmo Dessa questão dele se sentir meio inferior Então, isso vai gerando alguns problemas Eu acho que é mais difícil Pra mulher É, eu vi... Tem uma PFM do Rio de Janeiro Ela falando sobre isso, né? Que ela diz que muitos homens não suportam Ela andar armada Teve um que até já pediu a arma dela Eu já vi esse vídeo dela contando Eu vi esse corte E, assim, às vezes dá muito certo Uma PFM casar com outro policial, né? E é bem comum isso acontecer É bem comum isso acontecer também Porque a PFM acha que não tem... Tem nem tempo de sair, né? Vive em extra, em batalhar Às vezes, quando chega no curso Já conhece alguém E já vai, né? Desenvolvendo um relacionamento Depois termina casando E construindo família É muito comum Ou o caso de mulheres que eram casadas E se separaram Depois que entraram na polícia Porque houve esse... O homem não conseguiu lidar com aquilo, né? O marido não conseguiu lidar com aquilo Mas acontece Para a mulher isso é bem mais complexo Para o homem não Né? Porque o homem ser militar É uma coisa que já é muito... Já vem de antigamente, né? Já é cultural Então é normal A mulher casar com um militar Agora, o homem que casa Com uma mulher militar Aí já gera um estranhamento Porque a gente... Não é tão comum assim Ver uma mulher Então, dá sim Cria uma série de questões Que tem que ter muita maturidade Por parte do homem, sim Dos dois, né? Para manter o relacionamento Mas também acontece Do homem não ligar Eu conheço também meninas Algumas amigas, né? Colegas de trabalho Que são casados com homens Que são empresários Trabalham com qualquer outra coisa, né? No mundo civil E tem filhos E tem família Tem casamento de 10, 20 anos Então é uma questão de maturidade Do casal mesmo Do casal Do relacionamento mesmo Bacana Vou ler aqui o chat aqui Tem algum assunto que...